Olha quem está com a gente aqui, ela já foi considerada a rainha do pagode nos anos 90, foi intérprete de escolas de samba em São Paulo, cantou ao lado do grande jamelão mangueirense, vendeu milhões de discos, depois um enorme sucesso que não sai da memória de quem gosta de samba e pagode. Eliana de Lima, parabéns pela carreira brilhante, obrigado pela presença. Eu estou me sentindo em casa, acabei de chegar, já estou aqui pertinho de você, mas aqui é um lugar que eu amo cantar, que eu me sinto em casa, tem um calor humano assim, magnífico aqui, então toda vez que eu venho para cá é festa. Que maravilha, e o violonista? Faete, grande compositor, cantor também. Que maravilha, seja bem-vindo, Faete. Opa! Olha, a gente está tocando de fundo aí, é impressionante como essa música rodou, eu estava relembrando com o pessoal aqui, olha, Eliana de Lima fez sucesso, você é de São Paulo, né? É uma época assim que o Brasil respirou muito, ouviu muito pagode, muito samba, houve uma explosão de várias bandas, eu morava no Rio de Janeiro nessa época, eu lembro que tinha bandas de São Paulo, bandas do Rio de Janeiro, onde você ia tinha um grupo de pagode tocando, tem coisas maravilhosas, né? Foi um estouro assim, sensacional, na época era uma gravadora pequena, e vendeu um milhão de cópias, isso marcou muito para mim, e eu abri as portas em São Paulo, né? A partir do meu trabalho, que foi estourado, aí foram contratados vários grupos de samba, as gravadoras começaram a dar oportunidade, e abriu esse leque novo aí dos anos 80 para cá do samba de São Paulo, dos anos 90. Tu continuas cantando e tocando direto desde então? Tem que cantar, quem canta seus malos se espantam. Ai, que maravilha. 36 anos, né? É, que maravilha. Levando alegria e recebendo, assim, muita alegria também desse público maravilhoso. E veio cantar em Porto Alegre? Com certeza, estarei hoje a partir das 22 horas no Clube Cabo de Soldados. É a primeira vez que eu faço lá, é o Marcelo que está trazendo a gente, um cara, muita gente boa, e vai ser só samba, vai ser só pagode. Que maravilha, vamos cantar agora esse sucesso, eu tenho um chama de um dererê, mas não é isso não, qual nome é verdadeiro? Desejo de amar. Desejo de amar, por favor. Foi sem querer que derramei toda a emoção, um dererê, e sequei seu coração, um dererê, me machuquei, te peri e não entendi, um dererê, vamos lá, hein? A solidão, não, 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 agora estou sozinha precisando de você, e você não tá por perto pra poder me ajudar, a estrada dessa vida está difícil sem você, oh, tem você, e você não tá por perto pra poder me ajudar, hoje hoje eu estou arrependida do que fiz, tererê, venho te pedir perdão, perdoa paixão, ai meu coração, tô solitário sem você, tererê, e sartende de paixão, não, 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 agora estou sozinha precisando de você, e você não tá por perto, pra poder me ajudar, a estrada dessa vida está difícil sem você, e você não tá E você não tá por perto pra poder me ajudar E você não tá por perto pra poder me ajudar E Porto Alegre tá por perto pra poder me ver cantar Que maravilha! Obrigado por vir com a gente. Obrigado, obrigado. Daqui a pouco... Gente, ao vivo aqui, uma das grandes cantoras do Brasil nos anos 90 continua na estrada fazendo show direto no Brasil. 36 anos? Amanhã eu estarei em Cuiabá. Amanhã em Cuiabá, já sim. Sim, bate e volta, então. É, e amanhã Cuiabá. Que espetáculo. Daqui a pouco, ao vivo, a Iliana de Lima, mais uma vez, pra mais uma canjinha na canja musical do SBT Grande, todas as sextas-feiras, né? Pra quem não sabe, toda sexta-feira tem música ao vivo aqui, uma canjinha no programa, tá bom? Parece a caixinha dos dourados. Mas está bom, até que ele fica bem, porque parece que nasceram seus cabelos de novo. E ruivos. Sabe de uma coisa, senhor Barriga, o senhor todas as manhãs...